O Power Couple Brasil 6 mal estreou e já rendeu troca de farpas entre alguns casais. Anne Duarte se irritou após ficar sem toalha para tomar banho e promoveu um climão com os demais confinados. A mulher do cantor Pelanza reclamou que alguém havia pego várias pastas de dente e outros itens. Durante o programa Ao Vivo, Adriane Galisteu deu início à atividade que vai premiar um dos casais com um carro. Na dinâmica, as mulheres tinham que responder perguntas sobre os outros confinados, mas para permanecer na disputa, precisavam dar a mesma resposta que seus maridos. Dinei se irritou ao receber algumas plaquinhas e ser acusado de não se envolver com o restante dos participantes. E olha só o que ele disparou, abre aspas. Sobre a preguiça, o Cartolouco tem razão. Eu tenho preguiça de algumas pessoas aqui dentro. Sobre a falta de diálogo, eu não preciso ter afinidade com ninguém aqui. A única pessoa que eu preciso ter é com minha esposa. Ainda durante a noite, o casal Brenda Paixão e Matheus Sampaio reclamaram de terem sido recebidos com cara feia pelos parceiros Erika Dias e Dinei. De todo modo, já deu pra perceber que tem gente que foi pro Power Couple pra causar. Matheus Sampaio, por exemplo, não gostou nada de ser chamado de vertezeiro por João Haddad. Os dois participantes discutiram na madrugada após o término do programa ao vivo. A briga começou porque João afirmou que mais cedo Matheus havia dito que o pau estava torando no reality show, aparentemente com a intenção de criar uma polêmica sobre a divisão de grupos da casa. Ou seja, o modo rivalidade dos participantes está ativado. Saiba tudo sobre o programa da Record aqui no Notícias da TV. Eu sou Luísa Leão e te encontro em um próximo vídeo. Tchau!